ai para você que jogou um vídeo inteiro não estava gravando hoje está ao vivo gente ao vivo igual de uma certa emissora que passa ao vivo duas horas depois do evento esportivo ter passado pois é agora você vai comprar uma maratona mas naquina pelo yuhá que não vai passar da cabana nossa deus é mais ai deus eu não tenho mais idade pra isso gente para prontos aí o trabalho é a segunda é a segunda vez sempre é mais fácil gente que aconteceu a gente gravou aqui um vídeo maravilhoso e não gravou então a gente vai gravar tudo de novo e fingir naturalidade então vocês também fingiu naturalidade que é tá acontecendo tudo pela primeira vez a gente vai falar com a chanta caindo de costas exatamente está indo pra onde agora a gente agora está indo para a baladinha que acontece aqui antes de explicar essa é a segunda parte do eo rec de do estado de goiás que são o eo rec vai passar por cinco estados brasileiros e esse foi o primeiro estado que eles vieram agora teve o piloto em são paulo o primeiro aqui vai ser que foi em goiás que está acontecendo na escola estadual santa luzia aqui em goiás aparecido de goiás tô me localizando o gps travou gente desculpa e aí a gente está aqui agora gravando pra vocês de verdade ao vivo ao vivo quem sabe quem sabe e aí a gente vai mostrar o local ao pedro a gente vai mostrar o pedro pra vocês ele está ele está ali bem concentrado que é bem aqui a gente gravou com o pedro então a gente está tentando agora da galó aqui ó aqui na gente não está gravando ao vivo agora 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 tá muito na globo vem cá aqui a gente vai falar com o pedro mais uma vez só que ele vai fingir que a primeira vez naturalidade natural fiz a naturalidade sem por cento e aí o nome dele de batismo agora é pedro que na verdade na outra gravação chamei de pé mas o nome dele é pedro mas o nome dele gente só é caiu e eu fiquei chamando ele o tempo inteiro de pedro é realmente meu nome é claro mas você já se convenceu que seu nome é pedro que o nome de batismo hacker agora 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 fica então a gente agora vai rodar um pouco mais brigada pedro 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 não está aqui que da outra vez ela fez uma participação e disse que o nome dele era p3 droga ela disse olá tá jogando também lá ela jogou a nota jogando ela disse que cadê meu dedo ali a ela disse que já ganhou ela disse que já ganhou aqui dos meninos sem ter jogado estava convencida de que não estava ganhando não tinha provas mas estava convencida exatamente e aqui tem uma galera que eu jogando como a gente está vendo é o momentinho deles a galera que concentrada entendeu lá todo mundo muito concentrada da mãe gente ao vivo agora até o vivo real oi 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 tão vivos tão vivos e não vou mandar ali mais um pouquinho pra ver ao outro vai falar é o câmera luiz parece o bichinho da pixar não é a luminária lá então nós vamos aqui andar um pouco mais e ver a galera que está querendo aqui tá fingindo está passando ali por trás na verdade que era aparecer durante todo segurado aqui está o pessoal do instituto educa digital passou o dia inteiro mediador nessa ótima vez também pela cara que elas também não estão cansadas não nada a gente está super bem nada vamos continuar até amanhã vai virar noite e aí a gente vai aqui ver a galera está cantando estava todo mundo tocando cantando cuidado aqui com ela a luana ó tá cantando samba agora porque é porque o seguinte a gente passou que estava cantando anita mas agora eu acho que eles ficaram meio sem graça vão cantar samba é isso cadê a anita a gente estava tão bom vai lá que a gente canta junto é a madrugadinha aqui gente sabe que eu gosto bem bem muito bom alguém tem que dançar o marcel falta você dançar anita aqui cara tão pedindo a sua colaboração que eles vão tocar e você vai dançar é olá temos um candidato a dançar vai lá e vai lá marcel vamos fazer a coreografia junto com o marcel só que eu tenho que o microfone pra lá será que vai tocar vai lá e eu acho que colaboração é isso é tudo em você desde que eu posso acontecer é ter que ser assim pra mim acompanhar pra chegar então Eu sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacilar Vem me olhar Vou te dominar Mira a tua cabeça Não vou parar De ir provocando Aê! Razão! Valeu, gente! Esse é o climinha Não vai estar no Youtube não Nem tá ao vivo Nem sabe o que é o Youtube E assim, gente Essa é a sensação Que a gente fica aqui na madruga, não é isso? É, o pessoal não para aqui Deram só café o dia inteiro pra eles Pra eles não pararem, pra eles não dormiram E essa galera aqui tá fingindo que tá dormindo Mas tão tirando selfie, olha lá Já até jogou fora ali o negócio Olha lá Olha lá, ó Disse oi Ah, o crush deu oi? Não, é minha amiga Olha lá, tem oi, tem oi lá Ih, cadê? Não aparece Não deu, não deu Não apareceu mais E que eles falaram com a gente E que eles falaram com a gente da outra vez Mas eles vão fingir naturalidade agora Como se fosse a primeira vez que eles vão falar com a gente Ó Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando E aí, eu quero que vocês falem agora De forma natural Como vocês nunca tivessem falado antes E aí, trago Conta mais, conta mais Galera, nós estamos aqui hoje, aqui na YouHack No evento super especial Extreme Super Supper Supper Mixover Mixover E eu queria convidar todos vocês Onde vai ser o papo? O próximo evento vai ser no Piauí Eu queria convidar todos vocês lá no Piauí Eu vou tá lá, hein? Eu vou tá lá, hein? Azul Tô te esperando lá Tô te esperando lá, hein? Sentiu o drama? Tô te esperando lá Mandou recado pro crush Eu senti Gente, obrigada O pessoal aqui tá mega cansado Só que é tudo mentira É só quando passa a câmera Sim, é São todos atores, né? A gente pagou 35 reais pra cada um figurar E fazer parte desse vídeozinho bacana E aqui tem os meninos mais sérios, né? Isso Você vai falar com os meninos Os meninos mais sérios Jogando no totó Aqui E aí, todo mundo feliz? É Faz muita felicidade, gente Muda Aja naturalmente Aja naturalmente Hã? Cadê o Caio? Cadê o Caio? Cadê o Caio? Não, esse é o Caio O outro é Pedro O outro é Pedro Caio é uma coisa O Pedro é outra O Pedro Eu gostaria que vocês me falassem Qual o nome desse rapaz Alguém sabe o nome desse rapaz? Caio Você sabe o nome dele? O nome dele é Caio Não Não é Pedro Ele agora É Caio É Caio A gente batizou ele de Pedro Ah, é Pedro É Pedro Então, agora todo mundo Pedro 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 Ajuda Ele já se convenceu Eu sinto isso Pedro Já está lendo o Pedro A outra está de pedrita Gente, então é isso Ah, e tem mais comida, né? Só para dizer que a comida não acaba, né? Sim, amanhã a gente vai voltar para casa com 5 quilos a mais de consciência e 13 de pança Tem muita comida mesmo É tudo gostoso É caldo, ó Teve mais saído de coxinha Coxinha é o poder Aqui, olha Tem a produção aqui me limpando, gente Desculpa, mas Aqui são 32 graus, sabe? A sombra Isso É o nosso bichinho da Pixar ali O Washington e o Itália Tipo Ó, mas tem besteira, mas também tem fruta, ó É, tem muita fruta É verdade Ó lá É Ó Banana, paz Gente, então o vídeo é de zoeira esse do segunda parte Mas é para dizer que na verdade isso é uma finalização do momento que foi da tarde Mas esse momento que foi da tarde, ele é um momento que foi de consolidação, de um monte de trabalho Então tem um monte já de trabalho deles, que estão inclusive aqui atrás Mas tem um monte de trabalho deles no site, que é iurec.org E tem o vídeo da primeira parte desse vídeo lá também E os trabalhos que a galera fez, como uma história maravilhosa, um vídeo maravilhoso de stop motion Com outros trabalhos de game, de meme, geração de meme Enfim, tá muito divertido e amanhã tem mais E amanhã a gente volta ao vivo de novo, não é mesmo? É isso aí, gente, até amanhã Um beijo, um abraço Agora a nossa finalização especial É, a nossa finalização com efeito especial, viu? Tchau Tchau